E vamos lá, me chamamos de hoje, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um combo híbrido de CTRL e CDK, mano, que combo legal, vocês vão ver como esse combo é muito bonito. Mas bora lá, eu vou mostrar logo meus estados pra vocês, eu decidi colocar 851 de melee pra poder nascer pelo menos com uns 4.600 de energia, que isso é pouco ainda. Eu recomendo que vocês utilizem uma raça que dê energia, que no caso seria a Minky, ou utilizem a Ciborgue pra tá ajudando no combo, tá? Não use a raça que nem a que eu tô agora, porque não vai ajudar muito, tá? Eu só tô utilizando porque eu quero colocar 9v4. Em defesa eu coloquei 2.300 pra nós ficar com 11.800 de vida, que já é uma boa vida, tá? E na fruta eu coloquei 2.100 e na sword também 2.100, tá? Eu tô aqui com 600 de maestria na CDK e também tô com 350 de maestria na CTRL, o que é ruim, tá? O certo seria tá com 600 de maestria na CTRL também. Mas bora lá mostrar o combo pra vocês, mano, que esse combo tá muito legal. Eu tenho certeza que você vai gostar desse combo, cara, então já por favor deixa o like aí caso você goste desse combo aqui. Mas bora lá mostrar o combo pra vocês. É um combo difícil de acertar, então eu vou testar algumas vezes aqui até eu conseguir acertar nesse NPC pior ainda, tá? Porque ele é meio lagado. Aí depois você joga com esse. Aí beleza, ele vai ficar meio parado, né? Aí vocês vão puxar ele pra lá e por último jogar com esse daqui. E você vai tá acertando esse combo aqui, rapaziada. Aí depois que acabar isso daqui, você ainda pode ir atrás do inimigo e fazer isso daqui de novo, ó. Aí meio que fica um combo infinito, sabe? Então dá muito dano esse combo aqui, apesar de ser difícil de acertar. Ah, e antes que eu vá pro server público, já por favor se inscreve, deixa o like e comenta aí, paralelepipto. E agora bora pro server público perder um pouquinho de balde. Olha, eu acho que esse carinha aqui, rapaziada. Vamos atrás dele, esse aqui, ó. Ah não, cara. Peguei. Ah, olha isso, cara. Eu odeio jogar com esse negócio aqui. Toma aí, ó. Gente, mostra, eu peguei todo mundo. Esse pato é minha raça, vai carregar agora no máximo, ó. Não, não carregou no máximo, mas... Foi longe? Vamos ver se ele vai vir pra cima. Acho que ele vai vir, ó. Nossa, mas esse cara tá usando script fácil. GG, rapaziada. Eu levei, mas eu quase fui de F. E nossa, pro primeiro combo híbrido, rapaziada, eu já tô jogando de control, cara. Que é uma das frutas mais difíceis, assim, do jogo pra tá se jogando, né? Mas, eu acho que, além de nós perder muito balde, vai ser muito divertido de jogar. É, fica aí, pra você ver. Cheguei, rapaziada. Boa. Opa, levei alguém, que eu não sei quem foi. Vou pegar esse que tá com raça aqui, V4. Vamos ver se eu consigo levar ele? Volta rápido, volta rápido, volta rápido. Peguei alguém. Como que eu não peguei ninguém, cara? Acabou a raça dele, rapaziada. Boa. Vou tacar uma pedrada na cara dele. O outro cara voltou agora. Opa! Foi de F. Calma. Eu acho que esse cara aqui é a Icicu. A Icicu ponto de fruta. Então, eu tenho que tomar cuidado com ele. O que é que não foi? Ah, tá. Agora que foi o ataque. Opa. Ataca rápido. Ah, mano. Foi quase o combo completo, rapaziada. Mas o último ataque não quis sair. Vai morrer. GG. Foi de F, rapaziada. Boa. Nossa, vocês viram, mano? Esse combo é muito bonito de se fazer, cara. Ainda mais quando você acerta, né? Ô, sério. Na moral, dá vontade de nunca mais largar esse combo de tão bonito que ele é. Tem esse cara aqui. Nossa, o cara largou e eu errei. Foi tudo. Errei. Vem cá. O ataque não queria sair antes, por isso que eu não conseguia acertar naquela hora lá. Mas agora ele saiu, né? Ele demora muito pra sair, velho. Mas eu espero que depois do rework... Não, eles não... Eu espero que eles não mudem muito o ataque da control, tá? Mas pelo menos a gente se vê aqui, sei lá, deixa mais bonitinho. Mas os ataques eu queria que ficassem pelo menos igual. Ah, é. Isso aqui eu não queria que acontecesse, né? Beleza, consegui escapar. Peguei. Nossa, mas eu peguei bem na rapa. Nossa, um ataque. Não! Nossa, eu tô esquecendo, rapaziada, de ativar a minha raça. Eu tenho que me lembrar disso. Por que eu não usei beat, né, no caso? Calma, cara. Eu não vou roxar em você, não. Calma aí, calma aí. O bom é que eu posso ficar correndo, olha. Aí eu... É o tempo que volta tudo, meu. Mas calma. Não, fui de F. Calma. Eu vou só ativar isso daqui. E rezar pra que ele não acerte um combo muito mirabolante. Peguei. Beleza, agora que eu já peguei. Ah, mano. O ataque não tá saindo do jeito que eu quero. Peguei. Nossa, se isso pega ia ser muito lindo. Vamos tentar de novo. Beleza, peguei, rapaziada. Foi de F. Aí, rapaziada. Encontrou o Naoni pra jogar PVP comigo. É brincadeira, tá? É só a skin dele que parece com a do Naoni. Por isso que eu tô chamando ele de Naoni. Ele não é o Naoni. Meu Deus, que lag, cara. Já começou, já começou. Não tinha lagado nem um pouquinho, cara. Até na estante. Agora começou a lagar. Tem que ser esse jogo, né? Ah, mano. Como é que eu vou acabar na hora que eu vou combar o cara, hein? Tomar cuidado com esse cara aqui, velho. Pode ser que ele me leve de F. Ele é Ice. Ui. É. E lá vai o Jojo de F. Na verdade, eu não vou não. Porque, né? Eu tenho isso daqui. Nossa, sabe o que é pior, rapaziada? Tá acabando a minha estamina, cara. Peguei, rapaziada. Boa. Pegou. Boa. Eu acho que ele vai de F, rapaziada. Vamos ver se ele vai de F. Olha esse dano, cara. Foi o combo completo. GG. Foi de F. O cara tá jogando a minha equipe aqui, rapaziada. Ainda bem que eu tenho um amigo meu aqui pra me salvar. Peguei alguém. Não sei quem foi. De alguém e foi de F aqui. Opa. Valeu pelo balde. Eu peguei o cara. Só que ele ativou a ficha dele. Vamos ver. Será que o nosso consegue levar de F? Será que é o tempo que a ficha dele acaba? Acabou. Foi de F. Peguei o balde do cara. Agora contra esse amigo meu aqui. Vamos ver se ele consegue ganhar pro meu combo de contra o híbrido. Vem cá. Ah, mano. Por que que o ataque não pegou? Tenho quase certeza que eu acertei certinho nele. Uma pedrada aí. Peguei. Agora eu peguei, rapaz. Toma. Ah, mano. Que mentira. Eu não consegui trocar rápido pra minha outra arma. Durava que eu tinha acertado, mas não acertei, não. Ativei o haki. Ativei minha raça. Não era pra ter feito isso. Essa soguita estraga meu combo todinho, cara. Ah, mas aqui não adianta muita coisa não, rapaziada. É só se eu improvisar. No caso, eu vou improvisar assim. Beleza. 9k de dano. Ok, ok. Vamos ver o que ele faz. Peguei, rapaziada. É isso. Eu acho que agora ele vai de F. GG. Foi de F. É um combo legal. Vamos à última coisa aqui. Ele falou que vai usar outro combo agora. CDK, provavelmente. Agora deu ruim pra mim, tá? Hum. Tem que tomar cuidado com a soguita, porque ele só inicia com a soguita, se eu não me engano. Então, é tranquilidade. Peguei. Vamos ver se consigo fazer o combo nele. Ah, mano. Acabei errando, cara. O problema é essa soguita. Ah, não. Não, tá com o CDK. Beleza. Tamina vai acabar. Peguei. Como? Eu não sei, mas eu peguei. O importante é isso. Ah, mano. Laguei. Meu Deus. Era pra fazer o combo, rapaziada. Como que eu não consegui fazer isso? Não, não peguei, rapaziada. GG. Foi de F. Mas, nossa, cara. Eu quase consegui fazer o combo completo. Só bora a última ver se dá certo, né? Espero que eu não vá de F. Até porque eu jurava que esse combo aqui, eu ia perder muito balde. Mas não foi bem assim. Deu pra ganhar um balde. Lógico. Eu joguei muito na estratégia aqui. Fugindo um pouco. Mas tem nada não, né? Lógico. Peguei. Beleza. É agora. É agora. Não, mano. Como é que não acertou, cara? Beleza. Eu tenho que ficar andando agora o cara da minha estamina. Mas calma aí. Não vai ruxar nele agora. Peguei. Boa. Não tô vendo nada, porque ele sempre joga essa suguita. Ah, mano. Eu acho que eu tô demorando demais, ó. Eu acho, não. Eu tenho certeza que eu tô demorando demais. Tá. Eu acho que no próximo TP que eu der, eu já posso ruxar nele. Ok. É só... Só me deixar ali pra cima. Peguei. Beleza. Ah, mano. Que mentira. Foi o vacilo meu, tá, rapaziada? Nossa, foi muito vacilo meu. Tenho andado pra levar ele de F. 600 de energia. Vamos ver se eu consigo levar ele agora. Peguei. Beleza. Foi de F, rapaziada. Que combo excelente, cara. Mano, sério. Deu vontade de ficar só jogando com esse combo aqui agora. E digo mais, tá. Se esse vídeo tiver um bom desempenho, eu vou trazer um híbrido com a Coco, tá? Coco e Contro. Porque é muito da hora também de estar se jogando com esses dois, né? Apesar da minha raça não ser a melhor, ó. O certo aqui indicado seria a Ciborgue. Só que eu não tenho a Ciborgue ainda e resolvi pegar logo a Shark V4 pra depois sim eu ir pra Ciborgue, tá? Então foi por isso que eu não peguei. Mas vocês viram lá que eu não fiquei tanto assim sem energia não. Mas também eu joguei muito na estratégia pra poder ganhar um pouquinho mais de bote. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Falou e fui. Tchau.